Sábado é dia do Bateu a Fome e hoje a gente vai, você vai conhecer uma receita de uma sobremesma. Uma chefe de cozinha vai ensinar uma receita irresistível de bombom de morango. Que tal, hein? Vamos aprender? E o chocolate sozinho já é bom? Imagina com morango. No Bateu a Fome de hoje você vai aprender a fazer essa sobremesa deliciosa que é o bombom de morango. Então, anote aí os ingredientes. Você vai precisar de uma caixa de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, duas colheres de sopa de manteiga, uma caixa de morangos frescos, 250 gramas de chocolate tipo cobertura. Primeiro, coloque em uma panela o leite condensado, o creme de leite e a manteiga. Leve ao fogo médio e mexa bastante até começar a ferver. O ideal é que o brigadeiro seja feito em uma panela antiaderente, para não correr o risco de grudar. Continue mexendo até ficar no ponto ideal. O ponto ideal é quando o nosso doce para de borbulhar e ao passar a espátula, ele abre um caminho e não volta com facilidade. Esse é o ponto perfeito da nossa massa. Desligue o fogo e despeje a mistura em um recipiente. Cubra com papel filme e deixe esfriar por 4 horas em temperatura ambiente. Depois que o brigadeiro branco esfriar, prepare os morangos cortando os caules. Com o auxílio de uma colher de sopa, pegue uma porção do doce, enrole, abra e cubra todo o morango. Depois que todos os morangos estiverem enrolados, é hora de derreter o chocolate. Coloque no microondas e abra para mexer de 30 em 30 segundos, até que tudo esteja bem derretido. Com a ajuda de um garfo, mergulhe o bombom em toda a cobertura. Tire o excesso do chocolate e coloque em um prato envolvido em plástico filme. Se você quiser, pode decorar os bombons com castanhas, ovo maltine ou algum sabor de sua preferência. Depois de pronto, deixe na geladeira por mais 5 minutos. A receita rende de 10 a 12 porções. Perguntei para a Adriana qual o segredo da receita. Os morangos, a partir do momento que a gente corta o talo deles, eles passam a ser muito perecíveis. Então o ideal para uma produção é a gente fazer por etapas. Primeiro eu faço todas as massas e deixo o morango por último para colocar e envolver. E após selar ele com o chocolate, ele ainda vai ter durabilidade de dois dias. A Adriana é formada em processos gerenciais. Trabalhou por 18 anos no mundo corporativo de grandes empresas. Mas a paixão pela confeitaria e culinária existe desde quando ela era criança. Eu sempre acompanhei minha mãe na cozinha. Então, família mineira, a gente sempre cozinhou muito. E acompanhava minha mãe, fazendo todos os doces das mais variadas formas. Eu segui carreira profissional corporativa, trabalhei na área de desenvolvimento de pessoas. E na oportunidade que eu fui morar em São Paulo, eu falei, agora eu vou me especializar no meu sonho. Foi onde eu fui estudar e me especializar em gastronomia, mais focado na confeitaria. Bom, e eu tenho certeza da profissão que escolhi quando venho fazer matérias como essa. Então, bora provar esse brigadeiro de morango que eu já estou com água na boca. Hum, que maravilha! Olha, eu não sei se é porque eu sou formiguinha, mas está maravilhoso. Está aprovado! Música 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 Legenda Adriana Zanotto